Também nesta tarde de domingo, por volta das 17h30min, o condutor desta moto ficou ferido após perder o controle da moto e cair na rua Mohamed Omar Awada. Informações dão conta que o motociclista acabou caindo após passar por uma lombada localizada entre os bairros Planalto e Alto da Glória, em Pato Branco. A equipe de socorro do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima para atendimento médico.